MÚSICA Muito bom dia pessoal! Bom turma, continuando aqui os vídeos sobre tampa de reservatório de radiador, eu vou fazer aqui hoje para vocês, como limpar e recuperar a tampa da MTA A3250 de 1.4 bar da linha Fiat. Esse aqui vai ser somente da linha Fiat, eu fiz um vídeo dessa tampa aqui, que é também da Fiat, só que essa aqui quase que é compartilhada com a GM, são poucas diferenças, então vocês podem notarem que essa tampa aqui é diferente, então esse aqui é de um Grand Siena, motor 1.616 válvula que eu estou fazendo, então tem muitas outras tampas que usa, muitos outros carros que usam dessa tampa aqui da linha Fiat, então eu tinha feito dessa, agora eu quero fazer aqui para vocês. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que essa tampa aqui é um pouco mais complexa, você pode estragar ela aqui facilmente do jeito que eu vou fazer aqui, por que que eu falo? Porque o sistema de travamento dela aqui, ele é mais forte, só que se você quebrar, você costuma quebrar ela aqui, as travas dela, então ela não vai travar direito, vai ficar bamba, o travamento dela aqui ficou um pouco frouxo, então a gente puxa assim e ela solta, ela está soltando lá, só que lá no reservatório de radiador, ela funciona perfeitamente na hora que dá o aperto, então eu quero deixar bem claro para vocês, que você pode estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, pode perder a tampa, linha perder a tampa, ou também, na hora de tirar aqui, você trincar essa parte da tampa aqui e vier a perdê-la. Eu não quero que isso aconteça, mas infelizmente nós corremos o risco de acontecer isso, tá? Então, antes de fazer o vídeo aqui, eu quero deixar bem claro, eu já tirei isso aqui antes, eu tirei de outra tampa e aconteceu da trava ficar pampa, frouxa, e uma das outras tampas aqui também, eu comecei, trincou um pouco aqui, mas não chegou a perder. Tá bom, turma? Então, para você recuperar essa tampa, o que acontece? Então, como o sistema dela é diferente da outra aqui, você tá vendo aqui esses dois anelzinhos aqui, esse aqui, ó, esse aqui é o anel original que estava nela, é um anel que já ficou quadrado, aqui nessa borda dele aqui ficou quadrada, então de tanto uso, então você tem que fazer a substituição desse anel, se caso a sua não estiver vedando com a vedação ruim. Como você vai saber que o anel está ruim? Você vai ver que ele aqui está quadrado e ele está mais flexível. Assim que você passa isso aqui, ó, esse movimento com o dedo aqui, você consegue puxar ele tipo um elástico. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, eu não vou tirar aqui, porque na hora que o rapaz me vendeu o anel de vedação, ele já deixou lá, então eu não vou deixar aqui para não relaxar a outra. Vou deixar aqui de uma vez para não relaxar a outra. Então, esse aqui que é o anel original, custou R$5,00 em casas de vedação. Aqui onde eu moro não existe, então não tem essas casas de vedação, eu geralmente compro em Belo Horizonte, aqui no estado de Minas Gerais, capital mineiro, é onde eu compro esses anel. Então, custou R$5,00, eu comprei dois, que se aparecer outra tampa desse é a mesma situação, eu faço a substituição aí. Beleza, turma, outra coisa, nós vamos precisar, claro, aqui da vasilina para fazer a lubrificação, tá? Depois da tampa desmontada. Outra diferença que tem nessa tampa aqui, turma, ela tem, tá? Ela tem aqui também o limitador de torque, você não dá o aperto total nela, do jeito que você quer, essa aqui não, se você, de repente, o aperto que você dá lá, depois fica até difícil você tirar, porque ela não tem o limitador de torque. Essa aqui, a 3250, tem o limitador de torque. Então, turma, vamos começar a fazer a manutenção. Como eu já tinha tirado aqui, talvez a minha aqui seja mais fácil tirar, porque eu lubrifiquei as travas dela com vasilina, para na hora de fazer o vídeo aqui, não dá muito trabalho. Então, é o seguinte, aqui, para você tirar ela, você vai ter que achar o ponto aqui, ó. Então, a gente vai tirar, colocar aqui a chave, nesses furos que tem na tampa, e é onde você tem que fazer força, para tentar ir tirando. Então, não é toda hora que você consegue tirar. Então, você vai, coloca, ó, tenta tirar, se não sair, você vai girando, aos poucos, tem um ponto aqui da trava aqui, que ela sai mais fácil. Olha, quase que ela saiu. Ainda não saiu. Vamos tentar de novo. Então, esse movimento aqui, é onde você pode estar quebrando a sua tampa, tá? Mas, tá vendo, ó, você vai forçando aqui e ela quebra. Então, tem que abrir o olho aí, turma, com esse negócio aí. Aí, ó, agora solto. Tá vendo, ó, aqui, ó, tá vendo, turma? Onde você vai rodando ela aqui, ó, tem ponto que você pega aqui, você vai pegar em falso, ó. Então, você vai girando, tá vendo aqui, ó. Aí, na hora que você pega nesse ponto aqui, é onde você consegue tirar ela, com mais facilidade. Entenderam aí como que é aí? Então, por isso que eu deixei bem claro aí, porque tem que ficar girando ela. Claro que a minha aqui, eu lubrifiquei com vasilina. Essa aqui eu vou fazer o vídeo pra vocês. E, ela saiu mais fácil aí. Da primeira vez aqui, eu custei tirar. Agora, vocês podem notar. Aqui, ó, tem um, dois, três, acho que é quatro, quatro pontos. Deixa eu ver, dois, é isso mesmo. São quatro pontos que você vai enfiar a chave de fenda aqui, ó. Pressioná-la e empurrar pra fora aí, ó. Vamos ver se eu consigo tirar ela aí. Hum, aqui tá brabo, hein? Vamos de novo. Aí, ó. Ó, tá vendo, ó? Soltando, ó. Vamos de novo, mais um. Ó. Aí, soltou ela aí, ó. Então, aqui também, você tem que tomar cuidado pra tirar aqui, que você pode quebrar ela, viu? Então, essa tampa aqui, ela é um pouco mais complexa. Pronto, ó. Agora sim, eu consegui destravar ela. Então, tem quatro pontos de travamento aqui, ó. Tá vendo, ó? Esses pontos aqui, que vocês têm que pressionar eles. Vocês estão vendo aí direitinho? Então, tem hora que eu fico falando e não vejo o que é que eu tô gravando. Então, esse ponto aqui, você tem que pressionar aqui com a chave fenda e tira. Tira normalmente aí. E aqui, a molinha. Aí, agora é só prestar atenção na sequência, ó. Vai tirar a trava, vai tirar a molinha. vai tirar essa vedação aqui também, juntamente com a outra molinha. Então, o que eu já falei nos outros vídeos, o que estraga muito é a sujeira, ó. Ela tem sujeira. Pode tirar... Aqui soltou, turma, ó. Soltou a molinha da borracha de vedação aqui, ó. Tá até garrando aqui de tanta sujeira que tem. Apesar que essa aqui não tá muito suja. É, esqueci de falar com vocês, né, turma? Tinha que ter falado isso primeiramente aqui, né? É, se tiver muito suja, a minha aqui não tá... Essa aqui não tá muito suja. Quando ela tá muito suja, você vê que ela tá muito ruim de sujeira mesmo, você tem que deixar a tampa mergulhada no vinagre. É umas duas horas ou mais aí pra tirar aí o... Os ferrugens, tá? Então, essa aqui não tá muito ruim. Essa aqui não tem necessidade de eu deixar ela no vinagre. Agora, olha lá pra vocês verem, ó. Aí tem sujeiras ali, ó. Então, a maioria das vezes isso aqui mais é sujeira. Olha lá como é que tá. Tem crostas e mais crostas de sujeira ali, ó. Mas eu já peguei tampas aqui dessa outra linha aqui da... Dessa fiat aqui, dessa amarela aqui, ó. Que Deus me livre. Eu tentava horroroso. Mas mesmo assim, essa aqui não deixa de ter uma sujeirinha. Ela tem sujeira aqui. Também tem sujeira. Então, eu vou passar ali pro tanque agora. pra gente... Olha aqui, pra vocês verem como que tá sujo aqui, ó. Essa ponta aqui de borracha. Tá vendo aqui, ó? Isso aí que atrapalha a tampa, o funcionamento da tampa. Tá vendo? Olha aí. O raspo lá no caixão de fenda, ó. Vira aí como é que é a situação. Então, isso aqui, o que acontece? As pessoas não usam o aditivo de radiador. O sistema fica enferrujado. Aí, a evaporação da água junto com o ferrujo vai jogando aqui na tampa pra fora um pouco de vapor. e fica essa sujeira louca que vocês estão vendo aí. Que essa aqui, no caso, não tá tão desgraçada ainda. Dá pra recuperar ela. Lembrando, é claro também, que você tem que comprar um anel de vedação se caso o seu estiver ruim. Outra coisa também que pode dar defeito são as molas. Se as molas estiverem trincadas, essa aqui não tem um problema de ferrujo. Elas podem ferrujar, podem vir a quebrar, a partir. Aí não vai ter a vedação correta dessa tampa. Beleza, turma? Eu vou preparar aqui pra mim lavar. Ali é coisa simples de lavar, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. É no tanque. E eu vou só pausar o vídeo que já já eu já volto. Bom, turma. Começar a lavar aqui. Vamos começar a lavar aqui mesmo com um pincel, uma escova. Vamos ver aqui se é pincel e escova tira essa ferrugem. Se não tirar, você entra com outro material. Outro tipo de... Pode ser... Uma coisa boa que vocês podem estar limpando. Aqui é o bombril. O bombril também limpa bastante. Então, esse anelzinho aqui é importante demais limpar ele. Tirar toda a sujeira que está nele aqui porque a vedação se faz. Muitas vezes aqui desse anel. Então, vamos limpar ele, limpar ele limpinho, vamos lubrificar. Então, aqui com a escova eu estou obtendo êxito. Já nessas peças de plástico aqui, geralmente, aí ela fica sujeira. Então, vou ter que raspar aqui com a chá de fenda. Ou então, preste atenção aqui, eu vou pegar um bombril. Vamos ver se o bombril aqui vai ter mais êxito. Eu acho que sim. Então, tem essas peças de plástico aqui, o ferrugem gruda nela. Assim, na hora, eu estou conseguindo limpar. Mas, mesmo assim, eu vou ter que fazer uma raspagem aqui com o chá de fenda. porque ela não está limpando 100%. É aquilo que eu falei, eu tinha que ter deixado, às vezes, mesmo estando, não estando muito sujo, mas é... a vantagem do vinagre é essa, de deixar de boi no vinagre, porque, na hora que você vai fazer a limpeza aqui, a sujeira já está amolecida. Então, você limpa mais fácil aí, deixando a tampa mergulhada no vinagre. Mas, aqui, vai dar para fazer. Eu deixo aqui um pouco na água aqui. Então, essa tampa aqui, também, é bom você passar o... o bombril. Passa a primeira escova aqui, Está vendo esses pontos aqui, ó. Então, a escova aqui não vai limpar legal. Então, eu vou fazer aqui, ó. Com o bombril. E é isso. Isso aí, vocês entenderam, né? Olha lá, como que... já está dando outra cara ali na tampa, ó. Tirando toda a sujeira aí. Beleza, turma? Então, eu vou limpando aqui. Onde que dá para ir para o pincel? Vai com o pincel. Tem pincel também, ó. Tem ali no fundo ali, ó. Tem que ir limpando isso aí, tá? Tem que tirar toda essa... Essa crosta aí de ferrugem que vai juntando nela aí. A mola também é a mesma coisa. Você pode passar bombril na mola. Então, isso aqui é o capricho que vocês vão ter aí. de acordo com o material que você vai usar na limpeza aí. Tá bom, turma? Eu vou dando capricho aqui na sequência. Depois eu volto mostrando para vocês. Voltando aqui, turma. O que eu tive que fazer? Essa peça aqui, essa aqui de plástico, eu tive que raspar aqui com chá de fenda. Acabou que quebrou. Então, eu deixei no vinagre aqui. Raspei no aqui com o pontinho da faca. Então, aqui tem muita sujeira. Já tirei bastante sujeira. Só para mostrar para vocês aqui. Olha aí na minha mão e tanto sujeira que está ficando. Só ficou uma crosta aqui que não quis sair. Pode atrapalhar da vedação. Então, só estou limpando isso aí. Depois eu mostro aí para vocês. Deve ficar um pouco de sujeira porque não deve sair tudo. Onde que vai a vedação, tá? Estou raspando aí com faca para tirar essa sujeira aí. Então, turma. Vamos cambar de montar a tampa agora. Quer dizer, antes de montarmos a tampa, vamos lubrificar aqui as vedações. O canelzinho aqui, a borracha de vedação. Então, é importante você ter a vaselina. Esse aqui eu vou lubrificar só para guardar mesmo porque já está com a outra aqui no local. Não vou tirar ela. Então, vamos lubrificar aqui por fora. É importante fazer essa lubrificação para garantir uma vedação melhor. Da tampa. Essa anelzinha aqui. Acabando aqui eu vou começar a montar. A tampa. Essa borracha de vedação também. Bom, aqui agora, turma. O que eu vou fazer aqui? Ah, é importante também você... Você fazer isso aqui, ó. Pegar essa mola, dar uma esticada nela. Com a mão mesmo, você consegue esticar. Para dar uma maior pressão. Aí na tampa. Tá? Vai garantir uma maior pressão aí na tampa. Deixa eu mostrar aqui a vocês como ficou. Então, acidentou aqui, ó. Quebrou uma pontinha do plástico aqui. Aqui também fui raspar com a chá de fenda e quebrou lá na ponta. Mas é onde que vai. Só encaixar da mola. Só para guiar a mola. É coisa que eu acho que não vai afetar. Vamos lubrificar aqui também. Para garantir uma boa... Um bom travamento. Lubrificar aí. Às vezes precisar de tirar de novo. Fica mais fácil, né? Não custa nada dar uma lubrificada nisso aí com vaselina. Então vamos lá. Vamos prestar atenção aqui agora. Vamos montar aqui. Nós vamos começar a pegar essa borrachinha. Apesar que essa mola está bem... Ela não está segurando legal, não. Vamos ver aqui. Então aqui, ó. Essa peça de plástico... Não, desculpa. Então esse anel aqui. Esse lado mais liso vai aqui, ó. Nota que aqui tem um alto relevo. E vai aqui ao contrário. E aqui no anel de vedação tem o alto relevo. É aqui que a gente vai colocar esse anel de vedação. Então o que quebrou foi aqui, ó. Onde que segura aí, ó. Então creio que não vai atrapalhar a vedação, não. A borrachinha aqui na ponta aqui, ó. Tampando. E agora nós vamos colocar lá, ó. Essa mola tem que ir encaixada ali, ó. Aqui eu estou vendo que ela está toda encaixada. E agora é a hora de a gente fazer... Aqui ver se está vedando. Então com a boca você vai colocar aqui, ó. Está vendo, ó. Eu vou estar com o dedo aqui, ó. Eu estou fazendo pressão, ó. Segurando. Para ver se está segurando a vedação. Então é o primeiro teste que você tem que fazer aqui. É para ver se está... Se tudo aqui você não está montando errado. Tá bom? Então aqui agora nós vamos montar a válvula. Colocar a mola. Primeiro nós vamos montar a válvula. Então é... Vem aqui, ó. Ó. E aí você vê o encaixe certinho. Pronto. Montado. Da agora você pode fazer com a boca aqui de novo, ó. Está tudo vedadinho. E agora... É só a gente montar aqui, ó. E essa aqui ficou bem segura, bem firme. Contrário de uma outra que eu tinha feito aqui, que ela ficou soltando. Então, turma. Para a gente finalizar agora, tem que testar no carro. É só o carro chegar aí, eu vou testar ele. E mostrando aí para você a limpeza e recuperação aí dessa tampa aí da linha Fit. Tá bom, turma? Então tenta daqui a pouco esperar o carro chegar aí. Bom, turma. Então, como prometido aí, ó. Ventoinha acionando. Já é a segunda vez que ela aciona aqui. Vamos esperar ela desarmar aqui para eu desligar o carro. Então, essa aí é a tampa que eu troquei o anel, fiz a limpeza dela. E essa aqui é a tampa desse carro. Esse carro aqui, turma, é um Fiat Mobi. Acho que é 2021 ou 2022, não sei o ano dele. Olha lá, a ventoinha desarmou, então... Perfeito, ó. Se o carro tivesse dado algum problema, podia ali acabar que derramava ali, né? É a água aqui do radiador. Mas, enfim, é isso aí, ó. Estou certinho aí agora. Bom, deixa eu desligar o carro aqui para a gente terminar o vídeo aqui. Espera aí, só um pouco. Então, tá aí, turma. Mais um vídeo finalizado aqui de tampas. Tampa legal. Vou esperar o motor esfriar agora para eu fazer a troca de novo. Então, essa aqui é a do carro. Está vendo que são iguais? É original ainda. É a 3251, MTA 1.4 bar. Então, turma, basicamente é isso. A reforma aqui, a recuperação da tampa se dá aqui mais na limpeza. E essa aqui, é claro, que você tem que trocar o anel de vedação. Então, esse anel aqui, ele está bom ainda, ó. Quando eu pego ele aqui, que eu faço força nele aqui, ele não está elástico. Esse anelzinho de vedação não está elástico, esse é o O-ring. Então, essa aqui não precisa de eu fazer nem tirar. Eu não vou tirar. Olhando ela internamente, aqui ela está limpa. Esse carro aqui tem aditivo ainda, então a tampa não suja, não venha dar defeito. Pode vir dar defeito, igual eu falei com vocês, aqui no anel. É só fazer a substituição, igual eu fiz aí. E está finalizado, está concluída aí a recuperação e a limpeza da tampa do reservatório radiador da linha Fiat. Essa aqui é a 3251, MTA 1.4 bar. Então, turma, vamos finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero o like de vocês. Espero a sua inscrição aí no canal. Fiquem todos com Deus. Espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu, oi, turma.